Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês para fazer mais um programa da nossa série Ações para Não Comprar. Deixo antes claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje, pessoal, a ação que eu vou comentar aqui, Ambev, é um dos casos interessantes que mostra a importância de se mudar de opinião quando as coisas mudam, porque se vocês pegarem alguns vídeos mais antigos aqui do canal, vocês vão ver que a gente inclusive falava em recomendação da Ambev, e ela é uma das empresas que com o tempo nós mudamos a nossa opinião, mudamos a recomendação. Nada impede que algum dia a gente mude novamente. Claro que isso não é mudar de opinião como quem muda de roupa, mas se a empresa tem uma perspectiva diferente daquilo que a gente imagina, para o lado positivo ou negativo, é importante que nós mudemos a nossa opinião. Primeiro, pessoal, falando sobre a Ambev, é uma empresa que tem um histórico fantástico, lembrando que ela foi constituída ali no final dos anos 90, com a junção da Brama e da Antártica, empresas centenárias, bem reconhecidas, conhecidas aqui no Brasil. A primeira foi constituída em 1888 e a Antártica em 1885, mais de 130, 140 anos de mercado, e todo esse movimento capitaneado pelo Teles, pelo Jorge Sculpira e também pelo Jorge Paulo Leman, uma empresa que tem um portfólio gigantesco de produtos. Claro que tem outros, tem água, refrigerantes, isotônicos e tudo mais, mas o foco mais ainda na parte de cervejas é uma empresa que, apesar de ter o mercado brasileiro como o mais importante, atua em 18 países, Canadá, Argentina, questão ali da América Central, e é uma empresa que tem outras questões interessantes. Se a gente olhar essa distribuição geográfica da receita, a logística da Ambev é impecável, é uma empresa que sempre investiu bastante em pesquisa, desenvolvimento, sempre teve uma gestão bastante eficiente em relação à questão de custos, às vezes até acaba exagerando no milho, na cerveja, e é uma empresa que tem uma posição de caixa muito sólida. Hoje tem quase 12 bilhões de reais de dívida líquida negativa, ou seja, paga todas as dívidas e ainda tem essa posição. E o que aconteceu, pessoal, com a Ambev, e normalmente quando acontecem esses problemas para a gente mudar a opinião, não é um problema isolado e normalmente também não é um problema pequeno. É uma série de problemas, é o que nós brincamos, é crise dentro de crise. Claro que sempre tem alguma coisa que é meio gota d'água, e eu já vou comentar, porém é uma questão de crise dentro de crise. Quando nós olhamos o resultado, a receita da Ambev, a gente vai ver que a receita cresceu, mas muito pouco em volumes e mais em aumento de preços. A Ambev já está há algum tempo, vai fazer uns 9, 10 anos com uma dificuldade de aumentar volume, e quando nós olhamos o lucro, a gente percebe que se ela conseguiu aumentar a receita, os custos aumentaram mais do que a receita. Se a gente pegar nos últimos 10, 11 anos, nós vamos ver que a receita dobrou e os custos triplicaram. Isso vai fazendo com que a margem da empresa vá ficando cada vez menor. E hoje a gente enxerga uma perspectiva bem mais negativa para a Ambev, que já tem uma participação grande de mercado, voltar a ter as margens que ela tinha antes, pela questão de concorrência, preferência dos consumidores, a própria, o consumo só de cerveja vem diminuindo, de bebida alcoólica no geral, e a Ambev é uma empresa que tem sofrido mais em relação a isso, porque apesar de ela ter essa diversificação geográfica, ela é bastante restrita. A Ambev não conseguiu aumentar a quantidade de mercados de atuação, por exemplo, nos últimos anos. E nós tivemos, pessoal, pelo menos pegando nos últimos 5, 10 anos, várias crises que impactaram, disparada de preço de alumínio, commodities, o endividamento dos controladores, que é terrível também. A Ambev não é bom quando a empresa tem um controlador muito endividado. Crises na Argentina, essa questão da mudança de preferência do consumidor e uma concorrência mais forte. Quando a gente olha as cervejas como a Heineken, a Heineken aqui no mercado brasileiro é um dos mais representativos da Heineken, quando a empresa parecia que ia se recuperar, veio a pandemia, fechou todos os bares, restaurantes, ou seja, mais problemas, e quando finalmente parecia que ia se livrar de problemas, veio que para a gente foi a gota d'água, em janeiro do ano passado, todo aquele problema com americanas, o que na nossa visão estraçalha com a governança da empresa. Mesmo que isso não tenha um efeito de curto prazo no resultado, não dá para ter o mesmo controlador. 40, 50 bilhões de fraude, se o grupo de controle sabia, é terrível, e se não sabia, também é terrível, não tem como. A gente não está falando de um problema de 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, mas de bilhões de reais, e nós sabemos que isso tem impacto no Heineken, na empresa, quando vai emitir dívida. Imagina a pressão que os controladores não tomam fora do Brasil, no mercado europeu, no mercado americano. Então aquilo ali para a gente acabou sendo a gota d'água. Além, claro, de toda essa questão, de toda essa dificuldade que a empresa já vinha encontrando aqui para aumentar as margens, pelo contrário, as margens estavam caindo, mesmo quando a empresa conseguia elevar o preço. Então é um cenário que a gente não enxerga aqui positivo, pelo menos nos próximos 5 a 10 anos, da empresa conseguir voltar a ter margens maiores, como ela já teve. Então nós temos um baixo potencial de crescimento e de baixa perspectiva de melhoras de margem, o que para a gente não é interessante, pelo menos quando a gente olha com uma visão dos próximos 5 a 10 anos, e essa piora na governança também. Isso tudo deixa um ponto de interrogação muito grande. Porque, de novo, não tem como dizer que tem fraude no balanço da Ambev, não é isso. Mas isso tudo deixa ponto de interrogação, deixa dúvidas. E pelo volume, a dúvida é muito grande. Então, nesses momentos, nós preferimos resguardar o nosso dinheiro, o dinheiro de quem segue as nossas recomendações, e tendo alternativas mais interessantes, alocar em outros ativos. O ano passado, quando deu essa questão, com esse problema de americanas, nós passamos uma recomendação de Ambev, de venda de Ambev. Temos uma recomendação de realocação dentro do próprio setor de bebidas, claro que eu não vou falar o nome da empresa em respeito aos nossos clientes, que é uma empresa internacional, nós gostamos dessas empresas de bebidas, tem outras interessantes aí na Europa e nos Estados Unidos. Essa está subindo 25% desde o ano passado, e 15% esse ano. E na carteira de dividendos, nós fizemos uma realocação desse valor de uma empresa que não tem nada a ver com a Ambev, mas que está com uma alta de 58% desde o ano passado, e 14% esse ano, e por enquanto, Ambev não vem performando bem. Claro que é um período curto ainda, para dizer que nós acertamos em relação a recomendar a venda, mas, porque vai demorar mais tempo, para a gente sentir esses impactos, mas até agora tem funcionado bem. E como eu sempre comento, pessoal, toda escolha é uma renúncia. A partir do momento que eu deixo na carteira uma ação de uma empresa que no nosso entendimento não tem tanta perspectiva, ou que piorou muito essas perspectivas, eu posso deixar de ter uma outra ação que a empresa performa melhor, e como resultado, além de dividendos, eu tenha também aqui um bom retorno de valorização das ações. Então, nesse momento, baixo potencial de crescimento e pior da governança são os itens, os motivos que nos afastam da Ambev, a não ser o dia que a situação mudar, não tem nenhum problema nós recomendarmos a Ambev novamente. Está certo? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, o nosso site, para quem quiser conhecer sobre a Capitalizo, sempre tem uma promoção ali para vocês aproveitarem, tem as assinaturas da Capitalizo, os resultados, pessoal, lembra que a Capitalizo tem os melhores resultados, tudo feito de maneira transparente e independente, e também o nosso contato. Por isso, no caso de dúvidas, manda um e-mail para a gente, quem preferir, pode nos chamar no Ates, deixar lá um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!